E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo, professor aqui do canal Matemática do Aluno. E hoje eu vou mostrar pra vocês como resolver problemas desse tipo, problemas envolvendo pesquisa, onde a resolução é feita a partir de diagramas, conteúdo que normalmente é estudado na primeira série do Ensino Médio. A partir dos diagramas, a gente consegue descobrir, por exemplo, quantas pessoas estão na união, na interseção, na diferença entre conjuntos. Se você tem dúvida nesse tipo de problema, como resolver através de diagramas, fique comigo até o final da aula, que eu tenho certeza que você vai compreender como é feita a resolução de questões com essas características. Vamos começar, então, já fazendo a leitura do problema. Uma pesquisa foi feita para saber quais são as bactérias mais presentes nas mãos de uma determinada população com mil pessoas. Os resultados mostraram que 540 pessoas possuem bactérias do tipo A, 400 possuem bactérias do tipo B, 360 possuem bactérias do tipo C, 175 possuem bactérias do tipo A e do tipo B, já 85 possuem bactérias do tipo A e do tipo C, 120 possuem bactérias do tipo B e do tipo C e 28 possuem os três tipos de bactéria, tipo A, B e C. Com base nessas informações, determina o número de pessoas de cada um dos itens a seguir. No item 1, quantas pessoas não possuem nenhuma dessas bactérias. No item 2, possuem somente um desses tipos de bactéria. No item 3, possuem dois ou mais desses tipos de bactérias. De acordo com os números que vamos encontrar aqui nos itens 1, 2 e 3, vamos conseguir marcar a alternativa correta. A resolução desse tipo de problema é a partir do diagrama. E você começa desenhando um retângulo que vai representar o conjunto Universo. Todas as pessoas que foram pesquisadas vão estar aqui dentro deste retângulo. Fazendo a leitura do problema, observamos que foram mil pessoas entrevistadas. Então, mil é o número de pessoas do conjunto Universo. Agora, como são três tipos de bactérias, nós vamos desenhar três circunferências. A primeira representando o tipo de bactéria A. A segunda, bactéria do tipo B. E a terceira, bactérias do tipo C. É importante que você passe uma circunferência por dentro de outra. Porque vão ter pessoas pesquisadas que terão tanto o tipo A quanto o tipo B. Outros vão ter o tipo A, o tipo B e também o tipo C. Algumas, talvez, tenham apenas o tipo A. Então, vão ficar aqui. Tudo bem? Por isso, precisamos passar uma circunferência por dentro da outra. Feito isso, agora vem uma dica importantíssima. Procure no problema a informação que fala sobre o número de pessoas que estão na interseção de todos os conjuntos. é justamente esta região aqui. Essa parte que eu pintei aqui de azul claro significa que eu estou representando a região onde pessoas têm bactérias nas mãos do tipo A, B e também do tipo C. E aí, vamos lá no problema e vamos buscar essa informação que está aqui no final. 28 possui bactérias do tipo A, do tipo B e do tipo C. Então, esse número 28 pertence à interseção dos três conjuntos. Eu vou colocar o número 28 aqui dentro. A nossa tarefa, nesses tipos de problema, é descobrir o número que está em cada um dos setores aqui desse diagrama. Então, aqui no centro, nós já descobrimos que é 28. Agora, quantas pessoas vão estar nessa partição? Quantas vão estar nessa ou vão estar nesta? A gente vai descobrir agora a partir da leitura. E vamos começar a partir daqui. Os resultados mostraram que 540 pessoas possuem bactérias do tipo A. Então, aqui no tipo A, nós temos um total de 540 pessoas. Você deve colocar esse número aqui fora. Não coloque 540 aqui dentro, tá? Porque 540 aqui dentro significa que você estaria representando pessoas que têm somente bactérias do tipo A. Seria essa região. E não é isso que o problema está dizendo. Ele está dizendo que pessoas que têm bactérias do tipo A, ou seja, toda a circunferência é igual a 540. Então, eu vou apagar esses 540 aqui e vamos deixar ele aqui fora. Continuando, ele disse também que 400 possuem bactérias do tipo B. Então, aqui no B, eu vou escrever 400 na frente. 360 possuem bactérias do tipo C. Então, aqui no tipo C, eu vou escrever 360. Agora, ele vai falar sobre as interseções. Observe aqui, ó. 175 pessoas possuem bactérias do tipo A e do tipo B. Então, eu preciso identificar no diagrama justamente a região que representa a interseção do A com o B, já que esse E aqui, ó, significa interseção. E aí, você pode observar que a região do gráfico que representa pessoas que têm bactérias do tipo A e do tipo B vai ser justamente essa região que eu estou demarcando aqui na cor verde. Para esta região, o problema está dizendo que nós temos 175 pessoas. Então, se eu quero descobrir quem está somente nesta região branca aqui, ó, eu vou pegar o número de pessoas que são 175 e vou subtrair dos 28 aqui, ó. 175 menos 28 dá 147. Então, são as pessoas que estão aqui, ó. Observe que 147 com mais 28 vai ser justamente 175 pessoas, que são o número de pessoas que têm o tipo A e também o tipo B. Seguindo o mesmo raciocínio, vamos continuar. 85 possuem bactérias do tipo A e do tipo C. Então, eu preciso identificar essa região que está tanto no A e também no C. A região do A e também do C vai ser essa região que eu estou colocando em vermelho. E o problema fala que são 85 pessoas que estão no A e também no C. Logo, se eu quero descobrir quem está somente nesta região branca, eu vou pegar 85 e vou subtrair do que eu já tenho aqui. Eu já tenho 28. O resultado é igual a 57. Então, aqui eu vou colocar 57. Agora, vamos descobrir esta região aqui. A partir desta informação, ó. 120 pessoas possuem bactérias do tipo B e do tipo C. 120, tipo B e tipo C. Vamos localizar, então, essa região. Tipo B e tipo C é justamente esta região aqui. Então, vamos fazer o que para descobrir esta parte que está em branco? Nós vamos subtrair 120 de 28, que é igual a 92. Então, vamos colocar 92 aqui. Pronto, nós já descobrimos quanto vale cada partiçãozinha aqui. Mas ainda está faltando esta partição, esta aqui e esta outra. Para descobrir quantas pessoas estão somente nesta região, ou seja, pessoas que têm somente o tipo A, eu devo pegar 540, que é o todo, e subtrair daquilo que eu já tenho. Então, aqui, ó, nós vamos subtrair 540 de 147 de 28 e de 57. Retiramos tudo que nós já temos conhecimento aqui sobre este conjunto A. Quando eu efetuo esta diferença, nós vamos encontrar 308. É o número de pessoas que têm somente o tipo A. Vamos fazer a mesma coisa para descobrir as pessoas que têm somente o tipo B. Devemos pegar 400 e subtrair de tudo que nós já temos aqui. Então, vai ficar assim, ó. Vamos pegar 400 menos 147, depois menos 28, menos 92. E eu já vou colocar o valor direto aqui, tudo bem? 133. É a diferença do 400 pelos valores que eu já tinha. Vamos fazer a mesma coisa com o conjunto C. Vamos pegar 360, que é todo o conjunto C, e subtrair daquilo que nós já temos. Ou seja, 92, 28 e 57. Quando eu efetuo esta diferença, eu encontro 183. Pronto. Agora, nós já temos o valor de cada uma das partições. E com estas informações, praticamente dá para a gente responder qualquer tipo de pergunta envolvendo pesquisa, onde nós temos aqui categorias, conjuntos, conjunto A, conjunto B, conjunto C. E agora, para deixar este diagrama mais completo, vamos verificar se existem pessoas aqui fora. Ou seja, pessoas que não possuem nenhum tipo de bactéria. Para você resolver e descobrir quem está aqui fora, você vai pegar o número de pessoas entrevistadas, no caso, 1.000 pessoas, e vai subtrair de tudo que nós já temos, que são as pessoas que estão aqui em cada um dos setores. Eu vou armar esta continha aqui embaixo. Nós vamos pegar 1.000, que é o total de pessoas, menos, entre parênteses, eu vou colocar a soma de todos os valores que eu tenho no diagrama aqui. 308 mais 133, com mais 183, com mais 57, com mais 147, vou afastar este parênteses para cá, com mais 92, com mais a interseção de todos, que é 28. Então, quando eu pego o número de entrevistados e retiro todos os valores que eu encontrei aqui, o que sobra é justamente quem está nesta região aqui. Então, fica assim, 1.000 menos 948, que é esta soma toda. Efetuando esta diferença, a gente encontra 52, que são as pessoas que não possuem nenhum tipo de bactéria. Com todas as regiões preenchidas, agora podemos responder o item 1, 2 e 3. No item 1, ele quer saber quantos não possuem qualquer destas três bactérias. Nós acabamos de responder 52 pessoas. É a galera que está aqui fora, que não está nem no A, ou no B, ou no C. É quem está fora, 52 pessoas. No item 2, queremos saber quantos possuem somente um desses tipos de bactéria. Pessoas que só possuem um desses tipos vão ser 308. Você concorda comigo que 308 possui somente o tipo A? Ele não está aqui em nenhuma das interseções? Da mesma forma, o 133 possui somente o tipo B. 183 possui somente o tipo C. Então, para descobrir o valor do item 2, basta você somar estes três. 308 com mais 133 dá 441. Somado com 183, você encontra 624. Vou colocar, então, a solução aqui. É só você somar estas partes que estão aqui em amarelo. Com isso, a gente já consegue marcar a alternativa correta, porque nós temos 52 e 624 somente aqui na letra E. Mas, para finalizar, vamos descobrir qual é o valor do item 3. Possuem dois ou mais desses tipos de bactéria. A galera que possui dois é quem está na interseção do A com B, do B com C, do B com A. E que possui mais de dois tipos são aqueles que possuem três tipos, que são 28. Então, vai ser 28 mais a galera que possui dois tipos, no caso, 57, 92 e 147. É só efetuar esta soma. 147 com mais 57 dá 204. Com mais 92 dá 296. Somando com 28, nós vamos encontrar 324, que é justamente aqui este valor que estava faltando. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desta resolução. Eu te peço para já se inscrever no canal, caso você ainda não é inscrito. Deixe o seu gostei e compartilhe este vídeo com seus colegas. Um forte abraço. Até a nossa próxima aula. Valeu!